A ação do vento, da chuva, dos terremotos e de todos os fenômenos da natureza modificou completamente a aparência daquela região. Grandes construções foram destruídas pela ação das chuvas e cobertas pela areia. Grandes cidades foram varridas completamente pelas enchentes dos rios. E todo aquele cenário foi se confundindo paulatinamente com a paisagem natural, fazendo com que os futuros habitantes daquela região não tivessem nenhuma lembrança dos tempos esplendorosos dos antigos ocupantes da terra. Por muitos séculos, somente a Bíblia. Veja agora qual é a importância do subsídio fornecido pelas escrituras sagradas para a humanidade. Enquanto todas essas sociedades passadas, você vê as datas, né? Sumérios, pelo menos 3 mil antes de Cristo. Viveram até 2 mil pelo menos e depois já se miscigenaram com outras nações que para lá migraram. Babilônia, pelo menos 1.700 antes de Cristo. A Síria. Temos aí, vemos a época cristã. Depois da época cristã, os movimentos, o surgimento do islamismo. A destruição de tudo aquilo que era das sociedades antigas. O soterramento das cidades antigas e dos artefatos antigos com a ação do vento, com a ação das chuvas. E com o passar do tempo, não há o interesse da pesquisa dessas cidades. Até que os grandes pesquisadores começam a achar alguns artefatos e fazer as primeiras pesquisas. Com isso temos o ano já de, a época já de 1600, 1700, 1800. Quando, então, o homem vai se interessar pela história da antiguidade. E quando o homem passa a se interessar por elas, algumas pessoas começam a fazer incursões nessas regiões. E a escavar, e a começar a encontrar artefatos. Mas até esta época, somente a escritura sagrada, somente a Bíblia sagrada, nos fornecia os subsídios necessários para conhecermos essas sociedades. O livro de Gênesis, principalmente. O livro de Gênesis, principalmente. A Bíblia já falava acerca deles. Mesmo que a ciência dissesse que essas narrativas da Bíblia eram fantasiosas, eram fábulas. Mas a Bíblia estava como está certa, ao fazer afirmativas acerca desses povos. E outras afirmativas mais que faz, e que vão sendo a cada dia comprovadas. Por muitos séculos, somente a Bíblia fornecia registros que relatam a vida dos antigos habitantes da Ásia Ocidental. Gênesis 2, 10 ao 14. E os críticos vinham tudo isso com uma certa reserva. Até 1843, a única fonte de informação sobre os babilônicos e os assírios era a Bíblia. Só se sabia da existência desses povos que hoje é constatado cientificamente através dessas ciências, as quais mencionei. Arqueologia, paleontologia, a história antiga, a pré-história. Através da Bíblia. Só se sabia da existência desses povos através da Bíblia. A Bíblia narrava a história dos assírios, dos babilônicos, de Urro dos Caldeus, dos primeiros habitantes dessa terra. Os pesquisadores, antes das descobertas feitas em 1843, diziam que tudo isso era mito, era lenda. Estavam errados. Como pode ser comprovado. Foi naquele ano que o cônsul da França em Mossul, uma cidade na época moderna, uma cidade iraquiana, hoje essa região está dentro do território do Iraque. Aqui hoje é o Irã. Aqui hoje é o Iraque. Aqui, como já é o Sinai do Deserto da Arábia, aqui a Arábia Saudita. Aqui Israel, Cisjordânia, Jordânia, Síria, Turquia, aqui em cima. Egito, o Sinai pertence ao Egito também. Então temos os países modernos hoje. O país do Golfo Pérsico, o Emirado dos Árabes Unido, Kuwait. Então temos esses países na modernidade hoje. Ou nessa época da antiguidade, Mesopotâmia. Então só a Bíblia nos fornecia informações acerca deles antes das descobertas arqueológicas. Paul M. Nibota descobriu em suas escavações as ruínas da cidade de Nínive, aqui no norte da Mesopotâmia. De lá para cá, várias descobertas foram realizadas através do trabalho dos arqueólogos. Então, uma inicial acerca da história antiga da Mesopotâmia, a importância da Mesopotâmia, a importância das ciências que auxiliam a história e essas ciências auxiliares da Bíblia Sagrada, enquanto subsídio fornecido para o entendimento melhor do texto da Bíblia e das situações dos personagens ali narrados. Então, partindo daí, começamos a estudar acerca desses povos desta região da Mesopotâmia. Então, aquilo que eu mostrei no mapa anterior, vamos focalizar somente esta região agora. Ok? Para falar acerca da Suméria, por exemplo. A verdadeira história dos Sumérios ainda reside debaixo de um mistério, ainda a ser explicado e compreendido de forma satisfatória. Acredita-se que a civilização da Baixa Mesopotâmia foi criada pelos Sumérios, mas ninguém sabe com certeza de que raça eram eles e nem de onde vieram. Nos documentos encontrados ali, eles são pintados de forma emberbes, musculosos, de cabeça muito grande. E aí, nenhuma menção de características, os esqueletos achados ali nem sempre atestam essa última característica. Sabe-se que eles falavam uma língua aglutinante, que não se filia a nenhuma outra língua atualmente conhecida, seja viva ou morta. Os historiadores são unânimes quanto ao tempo de sua chegada. Não são unânimes quanto ao tempo de sua chegada, nem como chegaram na Baixa Mesopotâmia. Também não se sabe com certeza se foram eles quem criaram a antiga cultura Obeid, ou se eles chegaram mais tarde e se estabeleceram sobre os alicerces lançados por outros povos desconhecidos. Então, mergulha na história antiga, a tal ponto de não encontrarmos subsídios suficientes para um estabelecimento específico, um estabelecimento definitivo da história e das sucessões de povos. Então, a Suméria é o povo que nos fornece os subsídios mais antigos. Mas aí não temos como estabelecer especificamente o tempo da chegada, a origem desse povo, de onde eles migraram, se eles são os primeiros povos da região, se houveram outros povos. Então, em determinado momento, se perdem na história algumas possibilidades, na antiguidade histórica, por não haverem mais subsídios, mais artefatos que nos deem dados melhores, dados mais objetivos. Mas o que acontece? Essa civilização Suméria é com certeza uma das mais antigas civilizações desta região. Então, com este mapa que temos aqui, focalizando aquela região que estávamos mostrando no mapa maior, temos aqui a mistura de cidades modernas com cidades antigas. Então, os pontos vermelhos, centros sumérios e acádicos. Os pontos verdes são cidades modernas, cidades da nossa época. E aqui temos os principais centros históricos. O limite de Sumer, a região do mais antigo povo, o povo pelo menos que fornece os materiais mais antigos desta região, entre pelo menos 3000 e 2000 a.C. O limite de Acádia, já povos que migraram para lá depois e que se assimilaram aos sumérios. A antiga linha da costa marítima. Então, o Golfo Pérsico se estendia até esta região. Com isso, temos que a cidade de Urtos Caldeus, da antiguidade, era uma cidade litorânea. O Golfo Pérsico avançava até esta região. Agora você vê, com as modificações geológicas que foram acontecendo ao longo dos tempos, o mar retrocedeu para esta região e passou a existir esta parte de terra, que sequer existia na época da antiguidade, na época de Urtos Caldeus. Com isso, fundou-se a cidade de Bassorá, que é uma cidade moderna, uma cidade atual. Aqui temos Mossul, onde Poemile Bota iniciou suas escavações. Samara, Bagdá, a atual capital do Iraque. E aqui as cidades da antiguidade. Então, começamos a analisar a situação desta região. Antes das descobertas arqueológicas, com exceção de Berossi, historiador babilônico de 300 a.C., somente a Bíblia continha de forma bem resumida alguns relatos da Suméria. Gênesis 11, 28, 31, 15, 7, como Neemias 9 e 7 também falam. A antiga civilização sumeriana vivia bem no sul da Mesopotâmia. Vivia bem no sul da Mesopotâmia. As primeiras escavações naquela região ocorreram por volta do ano 1850. Descobriu-se que os sumérios viveram ali por cerca de 1500 anos. Naquele sítio, os arqueólogos ficaram surpreendidos com as descobertas da cidade de Ur, cidade de Ur dos Caldeus, descobertas arqueológicas, modernas, aquilo que a ciência da época do Renascimento e da época do Luminismo diziam que era lenda. E a arqueologia desenterrou a cidade de Ur dos Caldeus, que já era mencionada pela Bíblia e por esse historiador chamado Berossi, de 300 a.C. Eramus eram reputados como um mito. Uruk, uma cidade importante também da época da Antiguidade Histórica. Uruk, Larsa, a cidade de Larsa, também uma importante cidade-estado da época. Ilagash, outra cidade também muito influente. Nipur e Erido, o patriarca Abraão, progenitor dos israelitas, recebeu de Deus pela primeira vez sua chamada, conforme Atos 7 e 4, estando ainda naquela região onde a idolatria predominava abundantemente. Em Ur dos Caldeus, conforme é mencionado em Atos, ele recebe a chamada. E algumas teses teológicas dizem que essa chamada foi renovada quando ele estava em Arã. Seu pai, a chamada foi para Abrão, na época chamado Abrão, mas sai daqui também o seu pai e o seu sobrinho, e aquela que veio a ser a sua esposa também, a esposa Sara. Então, há uma tese que harmoniza o texto de Atos com aquilo que foi mencionado por Moisés, dizendo que ele recebeu uma chamada em Ur, e essa chamada é renovada em Arã. Por isso que Moisés menciona Arã, e Atos menciona Ur dos Caldeus. Mas é comprovado que Abrão vem então desta região. A pré-história é o período histórico que remonta ao terceiro milênio antes de Cristo. precedendo o aparecimento da escrita e do uso dos metais, que é reconstituído e estudado por meio das descobertas arqueológicas e antropológicas. Os relatos dos primeiros capítulos do livro de Gênesis falam resumidamente desse período. Então temos, por exemplo, a questão da história, a história e a pré-história. A história inicia-se com o fornecimento de materiais de subsídio de escrita. Então temos aí que antes dos primeiros materiais de escrita, indo aí de 3.000 a.C. até 3.000 a.C. para trás, avançando aí em épocas mais anteriores ainda, quando não temos o fornecimento de materiais que contenham a escrita, mesmo escrita sem interpretação, mas algum tipo de escrita. épocas em que os estudos antropológicos e arqueológicos encontram artefatos, mas não temos a presa de escrita ali, temos o campo da pré-história. E aí vemos também que não há fornecimento de materiais que tenham a escrita e nem o uso de metais. E aí temos épocas que estão dentro do campo da pré-história, e são analisadas principalmente pelo campo da paleontologia e da antropologia. E aí vemos que a Bíblia nos faz relatos acerca de povos que estão dentro também do período da pré-história. Período que não pode ser analisado por escrita. Não há subsídio de materiais escritos. Mas as narrativas bíblicas, conforme foi transmitido por tradição oral, e principalmente a revelação do Espírito Santo de Deus a Moisés, para organizar todo esse relato, fala para nós de povos que são anteriores a esse período, que pode ser comprovado pela análise de materiais que contém escrita, que são fornecidos pela arqueologia. Então temos, por exemplo, as nações indicadas em Gênesis. Temos aí a questão da descendência genealógica desde Adão, os patriarcas antediluvianos. Temos aí o surgimento da figura de Noé, a quem Deus revela que vai haver um dilúvio. Após o dilúvio, Noé e a sua família sendo salvos, há o desenvolvimento da sociedade a partir dessas pessoas, que foram salvas das águas do dilúvio. E quem são essas pessoas? São as pessoas que vão dar origem aos povos que habitam a terra de hoje, que habitam a terra atual. Então são os ascendentes destes povos. E aí temos este mapa que localiza para nós, de alguma forma, de alguma maneira aproximada, uma hipótese, a hipótese mais provável, e principalmente por aquilo que a Bíblia nos indica, nos orienta, acerca do progresso e de como esses povos se espalharam pela superfície da terra. Então temos aqui a região europeia, temos a região africana e temos a região chamada Oriente Médio hoje. Então é...